Menor é apreendido com carro roubado, arma de fogo e dinheiro. A reportagem é de Terciane Fernandes. Foi por meio de um bloqueio do batalhão de trânsito na avenida Mantiqueira, no setor Panorama Parque, que a polícia chegou a este adolescente. Com ele estavam um revólver calibre .38, munição e R$ 1.050 em dinheiro. O menor estava nesse HB20 roubado no dia 2 deste mês, há exatos 11 dias na Vila Matilde. Ao checar a documentação do carro, a polícia até descobriu que a placa já havia sido clonada. Segundo ele, comprou esse veículo por R$ 3.000,00 na região da Vila Canaã, e decidiu por trocar as placas dele, para não levantar muita suspeita da polícia. E a arma de fogo, segundo ele, era para a defesa própria, porque ele estava se sentindo ameaçado. O menor infrator de 17 anos já tem quatro passagens pela polícia. Entre elas, roubo e furto. Música